SEÇÃO 2ª. DA FISCALIZAÇÃO. Artigo 34. Os autos de infração, de apreensão e o termo de depósito deverão ser impressos, numerados em série e preenchidos de forma clara e precisa, sem trelinhas, rasuras ou emendas, mencionando Inciso 1º. Auto de infração. A Línea A. O local, a data e a hora da lavratura. A Línea B. O nome, o interesse e a qualificação do autuado. A Línea C. A descrição do fato ou do ato constitutivo da infração. A Línea D. O dispositivo legal infringido. A Línea E. A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 10 dias. A Línea F. A identificação do fiscal, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula. A Línea G. A designação do órgão e o julgador e o respectivo endereço. A Línea H. A assinatura do autuado. Inciso 2º. Auto de apreensão e o termo de depósito. A Línea A. O local, a data e a hora da lavratura. A Línea B. O nome, o interesse e a qualificação do depositário. A Línea C. A descrição e a quantidade dos produtos apreendidos. A Línea D. As razões e os fundamentos da apreensão. A Línea E. O local onde o produto ficará armazenado. A Línea F. A quantidade de amostra colhida para análise. A Línea G. A identificação do fiscal, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula. A Línea H. A assinatura do depositário. Artigo 35. Os autos de infração, de apreensão e o termo de depósito serão lavrados pelo fiscal que houver verificado a prática infrativa, preferencialmente no local onde foi comprovada a irregularidade. § 1º. A verificação do defeito ou vício relativo à qualidade será consignado pelo fiscal no respectivo auto. § 2º. A assinatura nos autos de infração, de apreensão e no termo de depósito, por parte do autuado, ao receber cópias deles, constitui notificação, sem implicar confissão, para fins do art. 44 do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997. § 3º. Em caso de recusa do autuado em assinar os autos de infração, de apreensão e o termo de depósito, o fiscal consignará o fato nos autos e no termo, remetendo-os ao autuado por via postal, com aviso de recebimento, ar, ou outro procedimento equivalente, tendo deles efeitos da notificação. Art. 36. Os bens apreendidos, a critério da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Proconcontagem, poderão ficar sob a guarda do proprietário, responsável, preposto ou empregado como fiéis depositários, mediante termo próprio, proibida a venda, utilização, substituição, subtração ou remoção sem autorização expressa, total ou parcial, dos referidos bens. Art. 37. O infrator poderá impugnar o processo administrativo, no prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, excluindo o dia do recebimento deste e incluindo o do vencimento, indicando em sua defesa. Inciso I. Autoridade julgadora a quem é dirigida. Inciso II. A qualificação do impugnante. Inciso III. As razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação. Inciso IV. As provas das alegações. Art. 38. Decorrido o prazo de impugnação, o processo administrativo será remetido para parecer técnico, que determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as medidas meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo de 10 dias. § 1º. O fornecedor autuado, que ignorar as tentativas válidas de notificação, estará sujeito às sanções do art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181, 20 de março de 1997, sem prejuízo das demais decorrentes do julgamento do processo administrativo. § 2º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, para o Concontagem, a qualquer tempo, poderá solicitar parecer técnico da fiscalização. § 3º. No parecer técnico deverá constar a análise da regularidade do processo, os fundamentos jurídicos que o sustentam e as alegações das partes, podendo § 4º. Inciso 1º. Pedir o arquivamento do processo. § 2º. Requisitar novas informações e, ou diligências necessárias à solução mais adequada do conflito. § 2º. Designar audiência de tentativa de conciliação. § 4º. Transitado em julgado a decisão de arquivamento do processo, deverá o reclamante ser comunicado através de carta com aviso de recebimento, a ar.